E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou do sonho da casa própria e disse que por meio do programa Minha Casa Minha Vida, um milhão e meio de famílias já conquistaram uma moradia. Além dessas casas que já foram entregues, nós já contratamos a construção de mais um milhão e setecentas mil casas por todo o Brasil. Só no meu governo, nós contratamos até agora a construção de dois milhões e duzentos e quarenta mil casas. Muitas delas até já foram entregues. Mas não paramos por aí não. Até o final de 2014, nós vamos contratar mais quinhentas e dez mil casas e cumprir a nossa meta. De dois milhões e setecentos e cinquenta mil casas contratadas até 2014, portanto, somente no meu governo. As condições do financiamento variam de acordo com a renda da família, porque a gente dá um apoio maior a quem precisa mais, a quem tem mais dificuldade de comprar sua casa própria. Quem tem renda familiar de até mil e seiscentos reais por mês vai pagar uma prestação de cinco por cento da renda.